Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu fiquei muito animada pra gravar depois que eu fiz as fotos pro post que vai estar linkado aqui embaixo pra vocês ir lá verem, ok? Então, eu fiz essas fotos e vi que tem bastante gente que não sabe como fazer essas fotos e eu mesma não sabia até pouco tempo atrás e eu vou ensinar então vocês hoje a como fazer aquelas fotos silhuetas, sabe? que só pega mesmo a silhueta e você não vê mais nada tá a luz, a silhueta preta e só e eu sei que é muito legal aquelas fotos, tem um efeito muito bacana e muita gente não sabe fazer e é super rápido e fácil então eu vou ensinar vocês isso hoje, ok? Bora assistir o vídeo Você só vai precisar de a pessoa que vai ser a silhueta ou você ou alguém que você vai fotografar uma fonte de luz forte e a câmera de preferência uma que você consiga regular o foco, sabe? não regular, mas tipo, mirar o foco eu quero foco aqui ou eu quero foco lá no meu caso eu uso o meu celular que ele vai super bem pras fotos assim e caso a foto não saia totalmente preta e você consiga ver ainda a pessoa você vai precisar de só um editor mesmo no meu caso eu uso do celular que você pode aumentar a sombra eu uso o Aviary, mas eu sei que o Afterlight também faz então é só isso e depois você tira a foto e aumenta a sombra caso precise ou se não ela já tá pronta naturalmente mas eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos exemplosinhos tá bom? vamos lá ah, só um detalhe é se a pessoa tiver com uma roupa preta ajuda bastante também na hora da edição da foto porque a roupa se ela for branca na hora de você editar a roupa pode clarear mais do que o necessário então só um adentro aí, tá? nas minhas fotos eu usei como a fonte de luz a janela do meu quarto que é essa, né? e você também não pode usar flash pra fazer a foto porque vai clarear a pessoa então você só foca na luz que já vai escurecer tudo só vai aparecer a luz porque, por exemplo eu vou focar aqui, ó fora da luz tá vendo que fica tudo claro? então não você tem que focar na luz no ponto de luz mais forte por exemplo a minha luz forte é embaixo então eu foco embaixo que já vai ficar um efeito bem bacana e é isso a foto já tá pronta já tá linda e você já pode usar o post que eu usei as fotos tá aqui embaixo pode correr lá pra ver que é um texto muito legal e é isso se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar like aqui embaixo compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal também deixa aqui embaixo também os comentários de vocês pra mim transformar tudo em conteúdo pro canal e lá pro blog tá bom? e eu sei que domingo agora não teve vídeo mas domingo vai ter e eu vou repor o de domingo beleza? não sei se nessa semana ou na semana que vem mas espero que vamos ter vídeo extra pra repor o de domingo passado tá bom? beijos até mais beijos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma